Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Você pode assistir a gente agora, claro, na sua casa, na sua TV, e também no nosso site www.boasnovas.tv. Nós já estamos em sinal digital aqui no Rio de Janeiro, o canal 5.1 digital pra todo o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, toda a região que é alcançada pelo Sumaré, você consegue assistir a Boas Novas. O switch off do sinal analógico já rolou, ou seja, quem não tem TV digital não consegue mais assistir a gente. Se você está vivendo essa situação, procura um antenista, coloca sua antena, coloca um conversor digital. Se a sua TV é uma Smart TV, ela já vem com conversor embutido, mas se você não tem um conversor, compre um conversor, coloca anteninha, senão você não vai ver televisão. Não é só a Boas Novas, senão você não vai ver televisão. Sinal analógico, tchau, acabou. Agora é tudo digital no Brasil inteiro. E a Boas Novas já é digital há muito tempo, porque o nosso sinal trafega em banda UHF no Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro, canal 5.1. E você pode ver no nosso site o mapa com todas as cidades, todos os canais onde a gente passa, onde a gente chega, onde a gente está abençoando e transformando a sua vida. Muito bom estar com você. Estou hoje substituindo a Celeste. Ela teve um probleminha, não vai poder apresentar o programa. Eu vou ficar na companhia de vocês. Para falar de um assunto muito interessante, uma doença, nossos especialistas depois vão confirmar se eu estou falando alguma coisa certa ou se eu estou falando bobagem. A tecnofobia, já ouviu falar nisso? Tecnofobia é o medo da tecnologia. Eu achava que era uma expressão que designava algumas pessoas com uma certa aversão à tecnologia, mas é uma coisa muito mais profunda do que isso. Tem gente que tem pânico de tecnologia. Tem gente que não chega nem perto de telefone celular. Tem gente que não chega nem perto de tablet, iPad, de nada. Que vive isolado. Você é uma dessas pessoas? Sim. Não. A gente vai saber agora um pouco mais sobre tecnofobia no Cabeça para Cima. Eu vou informativo e volto já já. A tecnofobia é o medo da tecnologia. Manifesta-se como um receio em utilizar um computador ou um caixa eletrônico. A tecnologia chegou rápido demais e não deu tempo de todas as pessoas se adaptarem. A maioria dos tecnófobos até gostaria de desfrutar dos benefícios gerados pela tecnologia, mas simplesmente tem medo de abraçar a novidade. Quem acha que esta aversão pode ser resolvida facilmente pode estar enganado. A tecnofobia pode ser produzida no útero, de acordo com um novo estudo. A atitude de uma pessoa em relação às novidades tecnológicas pode ser decidida pelos hormônios, aos quais se é exposto antes mesmo de nascer, de acordo com um grupo de pesquisadores da Universidade de Bach, no Reino Unido. Os resultados da pesquisa, que utilizou imagens de ultrassom de fetos saudáveis na vigésima semana de gestação, mostraram que a exposição ao hormônio testosterona antes do nascimento afeta a maneira em que o cérebro se desenvolve, o que pode tornar mais fácil ou mais difícil entender as tecnologias. Obrigado, Mário Garritano, meu querido Mário, pelas informações que você trouxe para a gente aqui no Cabeça para Cima. Pois é, vamos falar de tecnofobia. Enquanto a gente estava assistindo ao Mário, a gente já se olhou aqui no set, porque essas informações são... vamos ver se elas têm... o que os nossos psicólogos acham. Eu estou aqui com o Alain Felipe de Freitas, ele é psicólogo clínico. Bem-vindo, Alain. De novo ao Cabeça. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse programa mais uma vez. Informações curiosas que o Mário traz. Sim, é um tema que para alguns é novo, é um tema que precisa de debate mesmo, de esclarecimento, extremamente atual e a gente vai aqui trazer a nossa contribuição para esse debate. Maravilha. Vamos aprofundar a tecnofobia. Estou também com a Luciana Lunes, ela é psicóloga, mestre em saúde mental, diretora do Instituto Psicoinfo. Nada melhor, né, Luciana, do que uma pessoa como você para falar sobre tecnofobia. É, o informativo, ele falou desse comprometimento biológico, né? A gente precisa entender que nós somos um, nós somos um todo, né? Nós somos hormônios e emoções e situações, contextos históricos e sociais. Então, nós somos um produto disso tudo. Eu acho que a gente vai poder ter a chance de poder usar um pouquinho dessa informação do informativo e poder também entender como é que isso tudo se processa para a gente chegar na tecnofobia. Como é que isso funciona dentro da gente. Isso, é. Nós somos complexos, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Quem está comigo também é o Ronald Lopes, historiador e teólogo. Obrigado por ter vindo, Ronald. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui debatendo com as feras da ciência, né? E, de fato, o informativo foi, assim, preciso, cirúrgico, porque a gente adentra, então, num campo que se chama a bioética, né? Que é esse campo de, exatamente, de debate, aonde começa a tecnologia, aonde termina o ser humano, né? Então, essa fronteira, ela suscita dilemas, debates e é por isso que a gente tem que discutir. Porque nós somos influenciados por todas as questões externas e internas que herdamos, né? Isso vai determinar o nosso comportamento, o nosso pensamento e a nossa ação permanente na sociedade, no planeta. Eu estou terminando um livro chamado Psicopatas do Cotidiano, da Kátia Meckler. E a Kátia descreve a nossa personalidade como a soma de temperamento, que é aquilo que herdamos, geneticamente. Porque a gente não herda só cor dos olhos, ou cor da pele, ou características físicas, a gente herda também humor, temperamento, com o caráter. E o caráter é aquilo que adquirimos de acordo com o meio onde vivemos. Essa soma, como você disse, Luciana, vai gerar um ser humano que pode absorver todas essas questões, antes da gente chegar na tecnofobia. É isso que você estava falando? É, é exatamente isso. Eu não gosto da palavra determina, né? Eu acho que... É muito forte. É muito forte, porque nem a genética determina, porque senão a gente ignoraria todo o nosso ambiente em que a gente vive. E nem o ambiente que a gente vive também determina o comportamento e as emoções que a gente tem. Então, é um produto. O produto é a soma das partes, né? Então, mistura tudo, sacode, e a gente vai ter esse ser humano completamente complexo, que somos nós. Eu falei certo, é uma doença a tecnofobia? É bom, a gente utiliza o termo transtorno, né? Que se encaixa dentro das fobias. Como a colega bem falava, a gente parte do princípio que o ser humano é biopsico-social ou biopsico-socio-espiritual. Então, está tudo interligado. A minha aposta é que, no caso da tecnofobia, os fatores que mais influenciam não sejam os genéticos, e sim os fatores culturais, ambientais, a ideologia, a religião ou até mesmo o desconhecimento. Eu acho que está mais para esse lado, pela minha experiência clínica e pelo meu conhecimento teórico. É a minha visão. Agora, essa questão da genética determinar é interessante. Tem um relato de um neurocientista americano que ele fazia análise de cérebros de psicopatas. E aí, de repente, ele fez a análise do cérebro dele e batia. Ele foi conversar com a mãe. A Cátia cita esse estudo no livro dela. Aí, a mãe vai relatar que, realmente, quando era criança, ele tinha uns traços. E aí, ele vai dizer que essa relação com a mãe, o afeto da mãe e da família, foi, de certa forma, impedindo que isso se desenvolvesse. E é muito interessante. Então, essa determinação, seja genética, seja ambiental, a gente questiona um pouco justamente por isso. O ser humano, ele é imprevisível, ele é singular, ele é diverso e ele sempre nos surpreende. É verdade. E o Ronald falou dessa questão da religião e da ciência. A gente vai bater com o que o Alan está dizendo, porque nós temos livre-arbítrio. Então, mesmo que a genética não determine, mas traga uma carga muito forte de genes que vão te direcionar para algumas questões, mas o livre-arbítrio vai fazer com que você, aí sim, possa determinar o que você vai ser ou não. Isso, Ronald? Basicamente, a gente tem esses elementos de liberdade de escolha dentro de um escopo de horizonte determinado, digamos assim, né? Porque eu não tenho liberdade para ser outra pessoa, a não ser eu mesmo. Isso é... Então, isso restringe um pouco. Inevitável. É, exatamente. Mas o fato é que, falando em tecnofobia, a gente precisa, do ponto de vista histórico, dar uma relativizada nessa expressão, né? É, tecnologia e fobia. Tecno, tecnologia. Então, do ponto de vista da história, o que a gente tem? Tecnologia é tudo aquilo que você tem como ferramenta para a transformação humana, para o avanço humano, né? Uma espécie de... reduz o tempo, por exemplo, a internet está aí para provar isso, né? Mas a gente também pode falar sobre a enxada. Uma enxada pode ser uma tecnologia. Claro. O interessante é que Sócrates, ele, quando a escrita surge, né? E Sócrates tinha um... era meio temeroso quanto à escrita, né? Ele não deixou nada escrito, assim como Jesus também não deixou nada escrito. E ele era temeroso porque ele achava que a escrita pudesse não utilizar a memória e a oralidade dos homens, né? Quer dizer, isso é um certo receio contra uma... Uma tecnologia da época dele. Exatamente. Assim também você tem vários episódios, por exemplo, a gente pode citar aqui no século XIX, o surgimento das máquinas na Inglaterra, máquinas vapor. Você tem um movimento chamado ludismo, né? Que é do Von Luden, que vai invadir as fábricas, vai destruir as máquinas, né? Porque eles achavam que as máquinas é que eram o grande culpado do desemprego e da pobreza na Inglaterra do século XIX, né? Você vai ter, por exemplo, em 1929, você tem o surgimento do cinema falado, né? Uma orquestra, por exemplo, ela vai parar de tocar porque ela tocava durante o cinema mudo, né? Quando o cinema passa a ser falado, a orquestra, ela se revolta e é contra o cinema falado, né? E ao ponto de sabotar salas de cinema, ao ponto de destruir algumas máquinas também que faziam esse trabalho de cinema falado, quer dizer, a orquestra sinfônica, né? Ela também acaba perdendo um pouco de espaço político em detrimento de uma tecnologia que está sendo estabelecida naquele momento, né? Então, tudo isso, eu acho que também pode, de repente, pode ser chamado de tecnofobia. Ou seja, o que você está dizendo é que, de acordo com a época, o ser humano, ele foi, para citar uma expressão do Mário, tecnofóbico, de acordo com a época, de acordo com a novidade. É isso. Exatamente. Ela passa por aí. Essa ideia atravessa toda a nossa história, né? No segundo bloco, a gente vai aprofundar esse transtorno, eu falei doença, o Alan me corrigiu, é um transtorno para poder fazer você entender o que é de verdade a tecnofobia. Porque, independente do tempo e da época, hoje nós temos uma gama de possibilidades tecnológicas que assustam, né? De verdade. Assustam até aquele que não tem medo. Imagina aquele que tem. É sobre isso que a gente vai falar no segundo bloco do Cabeça Pra Cima. Eu volto já já. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de volta, hoje falando sobre tecnofobia. Sabe o que é isso? Não? Vai ficar sabendo aqui com a gente. Nós temos os nossos especialistas, nossos amigos, nossos convidados, debatendo o tema para você. Se você ainda não ligou para ninguém para assistir o programa, liga agora. Cabeça Pra Cima está no ar, sempre com assuntos relevantes e importantes para você e para a sua família. Bom, queridos, vamos aprofundar, então, o que é esse transtorno. O que é a tecnofobia, doutor Allan? Então, é um medo profundo, exagerado, constante da tecnologia. O exemplo é o grupo Emes, né? Que tem uma origem anabatista. Eles têm umas tradições, assim, bastante, posso dizer, atrasadas, de outra época, né? E uma resistência profunda com o uso da tecnologia. Que é justamente o contrário de tecnofilia. Porque aquela pessoa apaixonada, admiradora da tecnologia, então, adere à tecnologia, às vezes, sem muita reflexão. Então, está sempre se atualizando, sempre buscando... Vê a tecnologia como a possibilidade de solucionar todas as questões planetárias e interplanetárias. Exatamente. Então, a gente está falando de opostos, né? E a tecnofobia tem origem em medos básicos. Medo do novo, por exemplo. A gente se espanta com o novo por ser algo desconhecido. Então, isso causa um pavor, um pânico. Medo de ser controlado. Entra aí as teorias de conspiração, as questões religiosas, né? Medo de perder o emprego, porque a gente está falando de tecnologia. Então, a gente está falando de ferramentas que substituem a minha ação. Se a gente pensar na calculadora, a calculadora, ela executa o cálculo, que é um raciocínio lógico-matemático nosso, né? O que a gente faz com a nossa cognição. Santa calculadora. O computador. O Google, por exemplo. O Google tem pesquisas que apontam a interferência na nossa memória, porque a gente não se esforça mais para lembrar. A gente digita no Google. Então, isso impacta no nosso modo, no nosso estilo de vida, na maneira como vivemos, nos comportamos e nos comunicamos. Verdade. Lu, Lu está com tosse. É bom eu começar a falar, porque senão eu vou ficar tossindo e vou ficar interrompendo vocês. Não, não tem problema nenhum. Depois, pede para alguém da produção trazer uma pastilha para a Lu, para ela poder continuar com a gente. fala, Lu, tecnofobia. É isso. Você que é presidente de um instituto, né? É, diretora. Diretora. É. Eu acho que o Alan falou muito bem. A fobia, por si só, é o medo irracional. Então, a gente vai ver que tem o medo irracional de falar em público, o medo irracional por aranhas, o medo irracional. Quando a gente fala em tecnofobia, a gente já teve um historiador falando sobre essas várias versões, né? Da tecnologia que a gente hoje associa com o smartphone, com o celular, com o computador. E que isso é uma realidade. É um medo irracional pelo desconhecido, né? Mas, principalmente, o que acontece? Não é só aquele medo, aquela resistência. Existem sintomas de pânico antes de poder entrar. Para a gente considerar como um transtorno emocional, ela precisa de alguns sintomas para poder compor esse quadro. E um desses sintomas é aquela sensação de pânico, entendeu? O pânico de entrar numa rede social. Não é que a pessoa não queira entrar. Ela se perde. Ela vê aquela tela e ela fica branca. Ela não sabe onde entrar. Não sabe o que fazer. Então, existe... Aquilo começa a gerar uma ansiedade. Existe uma ansiedade de um nível altíssimo. Existe uma paralisação frente a essa situação. E, principalmente, existe um comportamento, a gente percebe um comportamento de evitar. Quanto mais a gente evita essas situações que nos remetem à ansiedade, medo irracional, maior essa distância acontece. Então, a gente está falando de uma grande barreira tecnológica. E a gente não consegue, hoje em dia, imaginar o mundo sem a tecnologia. Então, a gente vai fazer um depósito bancário, vai fazer um pagamento, né? Como o informativo estava falando, dessa questão bancária. O próprio caixa eletrônico. O caixa eletrônico olha para lá e fica. Dá vontade de ajudar a pessoa do lado. Mas aí você não pode ajudar porque você não pode ajudar. Uma questão de segurança bancária. Exatamente. Quantas e quantas vezes. Você não pode ajudar. E não é à toa que existem aquelas pessoas que ficam auxiliando aquilo tudo. Mas esse medo irracional que paralisa, que cria essa ansiedade absurda diante disso, vai criando literalmente uma barreira que a gente chama de gap, né? Que é a barreira que a tecnologia está separando as pessoas, né? Então, quer dizer, a gente... As pessoas gostam de falar de geração Y, Z. Eu, para falar a verdade, existem os que são os nativos digitais. Os que são amigos e se sentem confortáveis dentro da tecnologia e os que não sentem confortáveis. E se eu puder até dar um exemplo, o Psicoinfo fechou uma parceria para fazer orientação psicológica online. Então, eu fui fazer um teste com essa plataforma digital. E, óbvio, tirando todo o teste que a gente fez, eu distribuí, solicitei para várias pessoas de várias faixas etárias entrarem no sistema para eu ver se é natural para mim, eu quero ver se é natural para você, para você, para todo mundo, né? Então, foram pessoas na faixa etária dos seus 24 anos, 25 anos. Uma outra, grupo de pessoas de 30, 45 anos. E eu peguei um outro grupo de pessoas de 60, 70 anos. E aí, você vê o tempo, porque, na verdade, cada um teve para fazer o cadastro, marcar a consulta. E algumas pessoas, efetivamente, não tiveram esse acesso. Ficaram me ligando. Eu falo assim, gente, a proposta é que vocês façam, né? Eu não quero que vocês me liguem para eu tirar dúvida, porque eu não vou estar tirando dúvida. Eu quero que vocês façam para ter o retorno. E aí, a gente percebe que a tecnofobia, é lógico que essa resistência está maior numa faixa etária de pessoas que não nasceram e não cresceram com a tecnologia. Mas existem resistentes à tecnologia em várias faixas etárias. Então, aí a gente começa... Não é uma questão da idade. Não, é uma questão só da idade. Daí o transtorno. Porque aí entra o que o Alan estava falando, de que existem outros fatores que também corroboram com isso tudo. É um marcador social, porque se eu faço uso da tecnologia, eu estou incluso nesse mundo digital. Eu estou incluso numa rede de interação. Se eu não faço uso, eu estou automaticamente excluído. Daí a gente percebe, às vezes, os idosos. Tem idosos que lidam bem, tem idosos que se esforçam, tem idosos que não conseguem, tem idosos que não querem. Por favor. E a gente vê uma transformação muito grande. Tudo agora é pela internet. E aí, como é que fica a situação desse idoso, né? Às vezes, o neto, o filho não tem paciência para ensinar. A questão do caixa eletrônico, que é uma dificuldade absurda. Então, é isso. Basicamente, se você tem acesso às redes, você está incluído. Se você não tem, você está fora desse mundo, né? Ronald, o Alan e a Luciana falaram de duas questões que eu quero colocar para você. O Alan citou os emes como um exemplo de sociedade. Eles são uma sociedade à parte, né? Porque eles têm uma questão religiosa. E essa questão religiosa os caracteriza como um grupo social avesso à tecnologia. Eu não sei bem se eles têm o transtorno. Eu só acho que eles são avessos, que é diferente de ter o transtorno. Porque o transtorno pressupõe esse sofrimento. E eles não sofrem pela opção que eles tiveram. Ali é uma opção de viver isolados. E não só da tecnologia, de usos e costumes de um modo geral. E a Luciana falou dessa questão que a tecnofobia pode causar, que é o gap social, o gap emocional, daquele que tem o transtorno e acaba se isolando do resto. Você fez um levantamento histórico das novas tecnologias e me chamou a atenção que várias delas causaram esse mesmo gap em diferentes épocas, em diferentes situações. A Revolução Industrial e todos os outros que você falou. É isso. O Fukuyama falou há muito tempo atrás, no livro famoso dele, que a história acabou e ela só se repete como farsa. É o fim da história. O fim da história. É isso. O que acontece? É um tema vastíssimo. A gente vai tentar aqui elaborar algumas coisas. A tecnologia como identidade, de geração de identidade, produtora de pertencimento, ela provoca algumas coisas. Uma das coisas é a escolha. Ou seja, o indivíduo é bem resolvido e por escolha religiosa ou não, ele consegue se isolar dentro da... consegue se afastar dessa tecnologia. E eu tenho um lado oposto, que o indivíduo precisa, ele necessita de ser identificado ali para uma aceitação social. Então, ele vai via tecnologia. Então, você tem, por exemplo, desde geladeiras plugadas na internet que encomendam a sua compra, ou seja, você programa ela e todo mês ela vai fazer uma leitura do padrão de consumo que está acontecendo dentro da geladeira. E ela mesma encomenda ao supermercado, que está na rede mundial de computadores. Está online também. Exatamente. E vai encomendar para você a compra todo mês. Ou seja, você não precisa mais ir ao supermercado, porque na hora de pagar também você tem um cartão de crédito que também está online nela, que está ligado ao banque online, no caso. Então, quer dizer, essa facilidade de um lado, da praticidade da vida do cotidiano, gera também uma identidade para essa pessoa. Só que algumas pessoas vão olhar aquilo e vão falar assim, não, eu também quero isso. Só que eu não posso. Economicamente, eu sou aquém de obter essa tecnologia. Dessa possibilidade. Mas eu fico querendo tê-la. Então, quer dizer, o sofrimento nasce, eu acho, que daí, dentro de uma condição de existência que não é possível absorver aquela determinada tecnologia, mas assim o indivíduo também quer. Então, é um choque muito grande. O indivíduo fica, realmente tem um problema existencial aí. E aí, é meio lacaniano essa frase, mas é do James Camerson, que é um americano erradicado, é escritor na França. Na França, ele diz o seguinte, a realidade é o funeral das ilusões. Porque é exatamente isso que acontece. Você, quando frustra, dá de cara com a realidade. Só que o sujeito não aceita essa realidade. Aí, gera sofrimento psíquico. Do ponto de vista da história, você tem o surgimento da ciência moderna, a partir do século XVI, com todas aquelas transformações da reforma protestante, o surgimento da imprensa, enfim, a partir do século XVI e XVII. E ela chega ao auge no século XIX, com 1850, Charles Darwin, a publicação da Origem das Espécies. E, obviamente, que ela está batendo de frente com a religião. Quer dizer, a ciência detentora de um poder tecnológico, de ferramentas tecnológicas, e dizendo para a religião, olha, eu apontei o telescópio para o céu e não vi anjo nenhum. Quer dizer, isso também gera um conflito. Porque a tecnologia traz isso também. Ela cria outras realidades possíveis. Então, quer dizer, o tradicional que estava acostumado em ler a Bíblia e, poxa, e construir a sua cosmovisão em cima dela, vem a tecnologia e desconstrói isso no tradicional, como que o sujeito fica frustrado, né? E aí ele vai reelaborar e ressignificar toda aquela cosmovisão que ele tirou lá do tradicional, dentro de um padrão de leitura da Bíblia, né? Agora, o cara apontou o telescópio para o céu e não viu anjo nenhum, porque acha que anjo é invisível, né? Anjo só se materializa quando ele quer, né? É uma coisa... Esse é papo para o outro programa. É porque antes não era assim, né? Claro, claro, claro. Antes não era assim. As pessoas acreditavam em anjos de verdade mesmo. Não, as pessoas acreditam hoje ainda em anjos. Ainda tem hoje ainda. Eu, nas minhas orações, eu peço que Deus coloque os anjos dele ao redor das pessoas que eu amo. Nas minhas orações, eu peço isso. E acho que um monte de gente. Mas isso é um papo... É verdade. Eu vi um filme ontem, maravilhoso, não sei se vocês já viram, um filme francês, Monsieur e Madame Adelman, que conta a história de um escritor, o Victor Adelman, que é premiadíssimo no filme, é uma história de ficção, não é baseada em fato real, mas ele faz análise e no filme as consultas dele são sensacionais, um psicanalista, e ele, quando tem uma filha, ele coloca para esse psicanalista essa preocupação exacerbada. Ele diz que ele queria criar uma caverna para colocar a filha, e o cara fala, uma caverna? Não, mas uma caverna tecnológica, onde ela tivesse acesso a bons filmes, a televisão, mas estivesse protegida do mundo. A gente quer fazer isso com os filhos da gente, protegê-los, cuidar deles. Então, eu oro para que as minhas filhas estejam sempre protegidas, abençoadas quando eu não estiver perto, e quando eu estiver perto também. Mas isso é papo com outra cabeça para cima. A gente vai para o intervalo, na volta eu quero saber a causa da tecnofobia, porque você falou do gap que a Luciana já tinha colocado, esse gap que traz aí a realidade como funeral das ilusões, que é maravilhosa essa frase, mas qual é a causa? Essa frustração pode causar? Me parece que sim, eu chego diante de um caixa eletrônico, não consigo fazer uma transferência, me frustro. E isso vai aumentando a minha tecnofobia? Respostas no terceiro bloco, eu volto já já. Cabeça para cima Cabeça para cima Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre tecnofobia. Antes de continuar, quero agradecer a você, semeador de Boas Novas, que assiste e que ajuda a Boas Novas. Ajuda a Boas Novas financeiramente e ajuda a Boas Novas com o que tem de melhor, a sua oração. A oração que você faz para que a gente continue, para que a gente siga em frente, para que a gente continue levando a programação que a gente leva, levando a mensagem que a gente leva, chegando nos lares, nas residências, nas pessoas. Aliás, a Celeste estava conversando comigo, eu vou falar o nome, não tem problema nenhum, mas a campanha nova da Rede Globo, ela fala da nossa, a nossa campanha, 11 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui, o slogan da Boas Novas já era esse, tocando milhões de pessoas, uma a uma. Então, queridos parceiros, Rede Globianos, nós, há 11 anos atrás, já estávamos tocando milhões de pessoas, uma a uma. Tá bom? Beijinho no ombro para vocês. Pioneirismo. Pioneirismo. Queridos, essa frustração pode ser uma das causas e a que ponto isso pode levar a pessoa e até que ponto esse receio pode ser normal? A capacidade de lidar com a tecnologia. Quando a gente tocou num ponto interessante, o fator identitário da tecnologia. Então, quando eu estou numa roda de amigos e eu saco do bolso um iPhone, eu não preciso justificar nada, todo mundo entende que aquilo é um iPhone. Quando eu puxo um outro smartphone, eu preciso justificar, porque não é um iPhone. Eu tenho que dizer, não, esse aqui faz isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e eu achei melhor que o iPhone. Então, tem toda essa questão identitária no entorno do uso da tecnologia. O que pode desencadear isso? Valores culturais. Educação. Educação. Valores religiosos. Então, a gente estava falando aqui em off, sobre algumas vertentes escatológicas, que demonizam a tecnologia e tudo é a marca da besta. Então, claro que vai causar medo e repulsa. Pensamento ideológico também. Pode ser causa. Pode ser causa. Tudo isso pode ser causa. E esses medos de base, medo do novo, medo de ser controlado, medo das teorias de conspiração. Tudo isso pode ser causa. E um outro ponto importante é, quais são os limites? Tem uma série interessante que fala sobre o uso da tecnologia. E em um dos episódios, existe um aparelho que grava tudo o que você faz. E você vê o caos que vira porque o marido conta uma coisa para a esposa e a esposa quer saber exatamente o que aconteceu. Então, reproduz aí para mim ver se foi exatamente isso. Que você está me contando. Imagina. Então, qual que é o limite? Entra na questão da bioética também. Qual que é o limite da tecnologia? E aí entra também na questão do uso. Esse uso da tecnologia. O bom uso, o mau uso. Onde eu sou beneficiado, eu controlo a tecnologia a meu favor, eu sou controlado por ela. Lua. Digue. Causas. E como é que a gente pode ajudar as pessoas que estão assistindo a gente agora a se livrarem dessa tecnofobia? Tem como? Lógico, sem a menor dúvida. Até em grandes pesquisas de profissões do futuro, uma das profissões são os psicólogos tratando dessa conexão, dessa interação do homem com a tecnologia. Então, a gente está realmente em ponta e isso tem causas e tem diagnóstico, que são os transtornos, e tem programas de tratamento, sem menor dúvida. Quando a gente fala de fobia e fala sobre um medo irracional, ninguém nasce, eu poderia falar aqui sobre tecnologia, mas vamos falar aranha ou barata, que é uma coisa que é muito mais amplo. Ninguém nasce com uma fobia à barata ou aranha. Em algum momento da vida, essa pessoa passou por uma situação onde a emoção fez com que... Porque a emoção é a grande cola da nossa cadeia de significantes, já falando sobre Lacan também. Nós somos... A emoção é a grande cola. Como você percebeu aquela situação que foi corriqueira para vocês, mas que para mim foi extremamente estressante, o estresse, o meu medo, ela fez com que aquela situação tivesse um conceito. Não, então eu marquei dentro da minha história pessoal, a emoção me marcou que aquilo foi muito estressante. Estressante. E a partir daí, é como se o indivíduo tivesse um novo óculos para a percepção da realidade que a gente tem em volta. Então, naquele momento, aquela pessoa colocou um óculos amarelo, com uma lente amarela. Então, tudo que ela vê, ela vê um pouco mais amarelado, uma percepção da realidade, que vai ser diferente do que do meu amigo. E a partir daí, a gente cria uma cadeia de eventos significados e grudados pelas emoções, e que a partir daí, cria-se sim as fobias irracionais, que são medos irracionais, fobias específicas. Irracionais, porque não estão de acordo com a razão ou com o senso comum. Exatamente, porque o que uma barata, além de nojenta, ela vai... Pode fazer. Pode fazer com a gente. O que uma aranha, lógico que você não foi daquela venenosa, mas o que uma aranhinha lá vai... Você vai lá e mata a bendita da aranha, se você quiser. Entendeu? Então, o medo, ele é irracional. Agora, como que a gente pode trabalhar isso? Sem a menor dúvida. A gente tem, no momento em que tem um transtorno de uma fobia, a gente tem várias formas de poder trabalhar, como de sensibilização, como conhecimento, como a Aline falou, a gente precisa criar alternativas das pessoas perderem, não é só o medo, mas a vergonha também. A vergonha é uma coisa que limita muita pessoa. Não, eu nem vou dizer que eu estou na rede social porque eu tenho vergonha de dizer que eu não sei mexer. Entendeu? Eu nem tenho... Eu tenho esse smartphone, que, na verdade, não sei usar 80% dos recursos que esse aparelho me faz. Entendeu? Que pode me proporcionar. Então, quando a gente tira a vergonha e tem uma pessoa que tem essa capacidade de aceitação, aí a gente pode trabalhar. É lógico que se tiver um nível de pânico, de situações que as pessoas evitam, precisa de um psicólogo para poder trabalhar isso tudo. Mas se ainda tiver naquele momento mais brando, que tenha exatamente uma boa amiga, um bom amigo que possa ajudar junto com a tecnologia. Pode até comprometer a vida profissional. Sim. Pode. Se tem um cargo que precisa usar o computador e eu tenho pânico de computador, como é que você vai fazer? Então, o nosso esforço como profissional é provocar reflexão, trabalhar a ressignificação daquele evento traumático. E aí, a gente tem diversas técnicas, a gente pode fazer uma exposição sobre o que é aquela ferramenta, trabalhar a reestruturação do pensamento sobre aquilo, uma exposição, uma sensibilização, até que a pessoa se sinta segura, num nível de ansiedade ótimo para poder utilizar a ferramenta. Eu li um artigo, essas questões que vocês estão colocando, eu li um artigo outro dia, uma matéria, que trazia na matéria um artigo do Dan Brown, autor do Código da Vinte, Anjos e Demônios e tal, lançando a origem. Ele está lançando um livro novo agora. E ele escreveu um artigo que já causou polêmica, porque ele gosta de polêmica, sem polêmica ele não vende os livros dele, onde ele diz que numa sociedade futura, o conceito de Deus vai ser substituído por um conceito de uma inteligência artificial, que pode fazer a mesma função do papel de Deus. E aí me lembra, aí me lembra o Blade Runner, filme do Ridley Scott de 82, que tem uma continuação agora, o 2049, 30 anos depois, e o que é legal, o que é bacana no filme, é que eles estão em busca daquilo que todos nós estamos, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e quanto tempo a gente tem. É interessante você falar no... E aí, só para completar a pergunta para você, Ronald. E aí, essas questões colocadas, tecnofobia é um transtorno que pode ser tratado, que as pessoas podem ser ajudadas, essas pessoas que têm medo da tecnologia, elas podem ser tratadas, elas podem ter esse gap social, emocional, melhorado, ajudado, mas, no mundo em que a gente caminha para as artificialidades, será que elas não vão ficar o tempo inteiro correndo atrás disso, de se adequar? O que a gente diz o seguinte, toda história é a história do tempo presente, isso significa que a gente está em constante fase de transição, a fase de transição, na questão clássica, não foi só do tradicional para o moderno, mas, como o ser humano está sempre mudando e mutando, o interessante, você falando do filme Blade Runner, é a questão do robô, e ele é altamente parecido com o ser humano, já te causa um pouco, assusta um pouco, e ele vai exatamente caçar outros robôs, que eram os replicantes, vai caçar outros robôs que, por algum desvio, aconteceu alguma coisa com esse robô, que ele agora não obedece mais ordens, e eu também, isso é factual, semana passada, nos Estados Unidos, um robô fugiu, ele só conseguiu ser pego, porque a bateria dele acabou, e lá no laboratório do Arizona, que é um dos laboratórios mais conservadores, em termos de tecnologia, eles têm muito cuidado com essa questão da bioética, toda essa questão, e no entanto, aconteceu esse incidente, incidente. Então, a gente fica com todas essas reflexões, quer dizer, você vai sempre ter uma convivência entre o tradicional e o moderno, as pessoas que vão ter lá o seu transtorno de fobia, com relação à tecnologia, mas também vão ter, vai ter que avançar, a tecnologia vai avançando independentemente delas. Então, nesse ponto, a gente também pode abordar, que o Alan falou da questão do uso da tecnologia, que é bem interessante, porque a tecnologia também não se provou, melhorar ou piorar a vida do ser humano também não. É bom que a gente deixe claro aqui, por quê? Porque do ponto de vista histórico, ao mesmo tempo que você tem, uma tecnologia capaz de destruir o mundo 300 vezes, que é a bomba atômica, e ela foi testada ali em 1945 no Japão. Duas vezes. Duas vezes, né? Hiroshima e Nagasaki. Você tem o surgimento do micro-ondas na década de 60, quer dizer, que facilitou ali os trabalhos domésticos. Então, você... Qual o parâmetro, né? Então, qual o parâmetro? Bom, a tecnologia melhorou ou piorou? Então, ainda a gente tem que refletir, então, se a internet também é um outro exemplo. Poxa, os níveis de cybercrime têm aumentado a cada dia. Você tem os níveis de... Hoje, você tem Deep Web. Deep Web, você pode até encomendar uma arma R-15 na sua casa. Você pode receber uma criança de 9 anos na sua casa para praticar pedofilia. Sim. Tudo pela Deep Web. Então, quer dizer, quais são os limites aí dessa tecnologia no que tem já o mau uso, o bom uso, há o medo, há não ter medo, porque eu posso ter medo de determinadas tecnologias e não de outras, né? Quer dizer, ou será que eu tenho um medo generalizado? Quer dizer, todas essas questões vão permeando esse debate, né? E aí, no fundo, o Paulo tinha razão. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. No fundo, tudo é só uma questão de bom senso, de saber usar, de encontrar o equilíbrio, né? E aí, a gente também pode ir a Leonardo da Vinci, quando desenha o homem... Vitruviano. Que ele vai definir como integral, né? Onde a gente é corpo, mente, espírito, né? Você falou no início do programa. No fundo, a gente está falando para as pessoas o seguinte, busque um equilíbrio. Se você tem medo, busque entender o seu medo. O medo de barata pode ser só o fato de você ter visto sua mãe com medo da barata. E aí, uma transmissão emocional entrou, uma programação emocional entrou, e você também ficou com medo. Sem nunca ter tido, né? No fundo, tudo é só uma questão de entender, buscar ajuda e praticar. Porque tecnologia é do dia de hoje. Hoje, muito provavelmente, será para todos os dias de amanhã. E a gente está inserido nesse mundo, nesse planeta. Eu estava lembrando aqui do debate que ocorreu na década de 50, né? 40, 50, do antropólogo Clifford Geertz com os biologicistas, né? Digamos assim, os biólogos que lidam com a questão técnica da coisa, né? E ele dizia o seguinte, olha, a nossa configuração, o nosso layout cerebral, ele muda. Muda não internamente, não por questões só internas, mas as forças externas, e aí no caso as tecnologias, elas mudam fisicamente a conformação cerebral. Isso eu estou falando do nível biológico mesmo. Por exemplo, quando uma mulher, enfim, a gente pode até dar um exemplo de uma mulher quando é estuprada, né? Ela tem uma alteração no sistema límbico, de modo que o sistema límbico fica igual uma ameixa, né? De uma uva cheia, né? Uma uva lisinha, ela passa a ser uma ameixa. Tem essa... Descarga. É, uma descarga muito grande. Então, quer dizer, chega a virar uma uva passa. Assim também, a gente também passa por esse tipo de, esse nível de transformação biológico, né? Quer dizer, não só a nível que você não vê dentro do seu cérebro, no seu organismo e tal, a nível também do que você vê, que é a colocação de perna biônica, braço biônico, chip. Eu acho que é para onde a gente caminha. Que é para onde a gente está caminhando. Eu acho. Exatamente. Queridos, precisa de um intervalo, senão eu vou fazer o que... Eu reclamo, estourando bloco. Quando eu dirijo o programa, eu fico lá reclamando da Celeste. Celeste aí, Celeste adora. Quando eu estouro o bloco, Celeste fica em casa batendo palmas. Ah, estourou. Vou para o break e volto já já. Cabeça pra cima de volta. Hoje falando sobre tecnofobia. Eu espero que a gente tenha ajudado você a pensar. O objetivo do Cabeça pra Cima não é dizer o que é certo, o que é errado. É fazer você pensar, pesquisar, se aprofundar, discutir aí em casa do jeito que a gente bate papo aqui. Buscar conhecimento, buscar informação. Então, a gente traz o assunto, coloca pra você e você aprofunda na sua casa, com seus amigos, com a sua família. Queridos, muito obrigado pelo papo. Bom conversar. É sempre bom ouvir e tentar entender um pouco mais sobre todos os assuntos. Esse é um programa que eu gosto demais. Tenho muito orgulho dele aqui na nossa programação, porque desde o início, há 12 anos atrás, a gente traz temas relevantes para conversar. E a gente está há 12 anos no ar. Isso aí não é para qualquer um. 12 anos de Cabeça pra Cima. Alan, obrigado. Eu que agradeço. A gente não conseguiu esgotar o tema. Não, não consegue. Nunca consegue. Em cinco, seis programas. Mas foi um debate muito produtivo e saiu daqui realizado. Que bom. Lua, obrigado, meu amor. Eu que agradeço o convite. Pode me chamar que eu sempre vou estar disponível a poder falar sobre essa interação do comportamento e tecnologia. Obrigada. Eu adoro esses assuntos, assim. Que a gente possa falar também dos aspectos positivos da tecnologia. Sim, são muitos. Com essa nova geração, com o futuro, como preparar os pais para poder encaminhar os seus filhos nesse futuro próximo. Ronald, obrigado, irmão. Que bom que você chegou a tempo. É, foi atrasado um pouquinho, mas acho que deu para discutir algumas coisas, né? Eu acho que foi bem produtivo também. É um ótimo tema também, que a gente não consegue nem fazer uma conclusão, né? Mas eu acho que deu um encaminhamento, pelo menos. Eu tenho duas filhas, Luciana, com diferenças de idade, assim. Uma de 18 anos, uma de 7 anos. As duas são no ativo digitais. A Mayla, muito mais do que a Sofia. A Sofia é mais velha. E agora, eu terminei um trabalho recente e estava mostrando para a minha mulher no celular. porque é um trabalho voltado para celular. E aí, no início do vídeo e no meio e, às vezes, no final, nós usamos uma linguagem que é muito comum, que é de você utilizar os erros de gravação ou aquilo que acontece, ou as brincadeiras que a gente faz para poder fazer parte do vídeo. E a minha mulher, quando olhou, ela falou assim, ué, isso aí vai entrar? Aí a Mayla virou para ela e falou assim, mãe, isso aqui é um erro de gravação. O meu pai só está colocando erro de gravação para poder ficar mais legal. Todo mundo faz isso, mãe. Qualquer blogueiro faz. sete anos de idade. É isso aí. Ensinando para a minha mulher de 45. Minha mulher de 45 anos, linda. Queridos, obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo papo. A gente termina o programa de hoje com uma querida cantando para a gente, Bruna Carla. Beijo. Tchau. Tchau. O meu coração se enche de alegria Quando peço na bondade do Senhor Pois eu sei que se renova a cada dia A sua misericórdia e o seu amor E é por isso que eu não tive o fim que eu mereço Pois Jesus morreu na cruz em meu lugar De mãos levantadas todo dia Eu agradeço E o meu coração não cansa de o adorar Eu sei que Deus é bom Deus é bom demais Deus é muito bom Deus é bom demais Bom demais pra mim Eu sei que Deus é bom Deus é bom demais Deus é muito bom Deus é bom demais Bom demais pra mim E é por isso que eu não tive o fim que eu mereço Mude, tente mudar Cabeça pra cima E é bom demais pra mim